Uma produção. BROÁ! Ricardo, bem-vindo ao Odeio Artistas. Muito obrigado. E quero, desde já, começar por dizer e assumir... Expressar o teu ódio. O meu ódio a artistas, e muito sinceramente não fico desofendido com o que eu te vou dizer, mas tu és dos maiores artistas vivos em Portugal. Até porque a piadinha clássica és muito alto também, não é? Certo. E quero já, não tenho como impedir isso, quero já colocar-te diante disto que é, como é que é? És um grande artista, és o, na minha opinião, modesta, isto não sei se é para atrapalhar-se, para ajudar, mas és o maior artista português vivo. E este é um podcast chamado Odeio Artistas. Sim, tudo o que disseste até agora é realmente muito ofensivo. Começaste com, parecia que era uma piada, mas na verdade, sabes que quando eu vi que o podcast te chamava Odeio Artistas, pensei, bem visto, bem visto. Eu também, se calhar podemos falar sobre isso, mas eu também tenho algum... Eu subscreveria essa ideia. Eu, não sei se já reparaste, mas eu nunca me apresento como artista, nunca falo do que eu faço como arte, nunca digo nós os artistas, sinto sempre um, é pá, um prurido bastante... Aliás, nem sequer se trata de prurido, é impensável para mim isso. Mesmo as pessoas chamarem-me artista, ou é ironicamente, como os meus companheiros do Governo Sombra fazem, ou é no trânsito, não se faz o pisca ou artista coisas assim. Esse tipo, aliás, porque artista é essa... Artista é uma palavra que tem várias... É fantástica. A minha avó dizia que é muito difícil hoje arranjar artistas, referindo-se a canalizadores e esse tipo de profissões, não é? O artista, não é? Exato. Mas, é pá, não, uma coisa que eu abomino, por exemplo, é a pose de artista. Tenho... Eu pus-me a pensar por que razão é que tu odiarias artistas, e não sei, será por causa da... Se calhar, não tenho ideia, mas tem a ver com a criação, ou não? Com eles se armarem em... Sim, sim, aliás, sabes, uma das maiores inspirações para este podcast... Bem, por um lado foi aquilo que não é explicável e que é apenas imediato, e estando de acordo com a descrição que fizeste, que é uma antipatia profunda e instantânea perante pose. Pose, sim, sim, bravo. Ao mesmo tempo que também tenho de reconhecer que a ausência de pose no artista também me chateia, não é? Porque achas que isso é uma pose. A ausência de pose também pode ser uma pose, ou seja, eu sou aquele que não tem a pose do artista. Aliás, eu vou-te chatear hoje um bocado por causa disso, até porque tu és muito acessível e és popular, no sentido popular, do povo, o que também me chateia, portanto eu estou sempre chateado, basicamente. Mas uma das coisas que me inspirou foi um texto do Nietzsche, no Humano Demasiado Humano, em que ele critica, e o Nietzsche que estava a celebrar a morte de Deus, e que ele dizia que havia uma metafísica a entrar pela porta do cavalo na medida em que os artistas se consideravam os novos sacerdotes do sublime. Deus morreu, mas ainda há aqui alguma coisa que nós, à qual nos queremos render, seja a beleza, seja a arte, e o artista funcionava como o novo padre, o novo pastor. Era o que eu pensava. E isso é muito irritante também. Eu também acho irritante, até porque há artistas que exploram isso, ou seja, que vão por, vejam como, por exemplo, tem a ver com, acho eu, acho eu, vamos ver, é uma hipótese, acho eu, benévola, que é, acho eu que toda a gente já sentiu isso durante o processo criativo, seja o que a gente está, se a gente está a inventar uma música, ou a escrever um texto, ou a fazer uma redação para a escola, a gente apercebe-se a meio que, ah, olha que giro, eu tive agora uma ideia, a meio disto, que não teria se não estivesse a fazer isto, e eu não sei de onde é que a ideia veio, porque é assim, a gente de facto não sabe de onde é que as ideias vêm. E então há duas maneiras de explicar isso. A mais fácil é, se calhar foi um contacto qualquer estabelecido diretamente entre mim e uma divindade. Na verdade não foi. Isso faz parte do processo criativo, é assim que o processo criativo funciona. Eu às vezes começo a escrever um texto para descobrir o que é que eu penso, e não sabendo já o que é que eu penso. Eu vou saber o que é que penso à medida que estou escrevendo o texto, porque isso me vai sendo revelado, não pela intervenção de uma divindade, mas porque é assim que aquilo, é assim que o processo decorre. É uma das maravilhas, aliás, do processo. E portanto, quando eu vejo escritores, por exemplo, a dizer que quando escrevem não sabem quem é que está a mexer a mão, é pá, por amor de Deus, és tu pá, és tu. Se bem que deixa-me dizer, lá está, novamente, tu dizes isso e eu concordo em absoluto, mas depois, entretanto, no passado eu lembro, já chegámos a falar acerca do assunto, e é uma coisa que te chateiam muito, com razão, por exemplo, o Pedro me mexia, também te chateia com razão acerca disto, que é, criticando tu, e bem, o excesso, vamos dizer até, desta-se religioso, que assiste a muitos dos nossos artistas, também é verdade, depois, por outro lado, tu às vezes, nesse teu ímpeto de desmistificar a questão, ficas só tu e o exercício em si, e depois as pessoas vão atrás de ti, com razão, a dizer, calma lá, Ricardo, também não sejas tão rápido, porque, por exemplo, aquilo que acontece contigo, e eu não te quero castigar elogiando-te, mas, de facto, aquilo que acontece contigo vai além do facto de seres muito trabalhador, e tu vais sempre dizer que é, vais dar o exemplo do jogador de futebol, como é que era, era do Maradona, não, não... Não, são, na verdade, são todos, quando tu começas a reparar, eu sei o que é que queres dizer, é a questão do talento, não é, é a questão do talento, eu de facto tenho um... E depois também queres aligerar o teu talento, no sentido em que dizes, é quase como se dizes, é pá, isto não é talento, eu trabalho é muito, o que também pode ser uma forma de vaidade, antes... Pois, é isso, o João Miguel está sempre a dizer isso, está a dizer, não, tu és o maior vaidoce de todos, porque tu dizes, não, eu não tenho talento nenhum, eu trabalho é muito, por isso vejam o meu esforço, vejam aqui... Exatamente, e deixem-me trabalhar, como diria o professor Aníbal. Eu, realmente, uma pessoa está sempre presa por... Mas eu, repara, a questão do talento é de facto uma coisa difícil de compreender para mim, até porque me parece que quando as pessoas dizem, olha, viste aqui, esta manifestação específica é de talento, referindo-se a, pá, é um dom, ignorando que aquela manifestação específica, aquilo que elas interpretam como uma manifestação específica de dom, é uma coisa que foi trabalhada ao longo de vários, vários anos e de tentativa-erro, e a pessoa que está a fazê-la descobriu, precisamente com a tentativa-erro, que se fizer aquilo e se der a ilusão, aí é que está, de que aquilo foi espontâneo, isso provoca uma reação, uma das coisas mais, quer dizer, que fascinam em relação à comédia é o número, se tu te sentas num bar e a vez de um comediante no palco, o número terá tanto mais graça quanto mais ele conseguir fazer-te acreditar que as coisas lhe estão a ocorrer naquele momento. Há uma humorista que eu gosto que se chama Tig Notaro, não sei se conhece, é uma americana, ela ficou muito famosa a certa altura porque teve câncer da mama e assim, tinha passado até aliás por uma série de percalços difíceis na vida e culminou essa série de percalços descobrindo que tinha câncer da mama e nesse mesmo dia foi atuar. E o Louis C.K. estava lá e gravou e disse, é pá, isto foi das coisas mais incríveis que eu vi na minha vida e ela ficou muito famosa por causa disso. Ela tem dois ou três momentos, por exemplo, vou dar só um exemplo, ela contou uma história divertida sobre ela encontrar-se muitas vezes com uma cantora dos anos 80 chamada Taylor Dane, que ela gosta. E a história tem umas peripécias engraçadas, ela encontra várias vezes a cantora, a cantora reage mal a elogios, mas depois passa a reagir bem porque muda a carreira dela, não sei o quê. Há vários registros da Tig Notaro a contar essa história em momentos diferentes e o que é fascinante naquilo é que é a precisão matemática com que ela conta a história. Ou seja, ela de todas as vezes dá a sensação que há pausas que é ela a pensar ou há um suspiro, uma respiração num sítio e no entanto a gente vendo todos os momentos a gente percebe que todos são estudados e são estudados de propósito para dar a sensação de que não são estudados. E portanto a gente pode olhar para aquilo e ver pá, que talento. A maneira como ela naturalmente, é uma coisa natural nela. E no entanto aquilo foi trabalhado como me parece que é óbvio. A gente lê as biografias, por exemplo, dos Marx Brothers e os primeiros espetáculos deles eram um desastre. Aquilo foi um número que eles foram afinando à frente de plateias nos espetáculos de Vaudville ao longo de anos. Há um livro de um tipo, por acaso é um tipo engraçado, ele cita um estudo que eu não conhecia, é um estudo sobre 60 violinistas, se calhar já ouviste-me já falar sobre isso. Não. São 60 violinistas que eles dividiram em 3 grupos de 20. O primeiro grupo de 20 são os violinistas, os melhores violinistas do mundo. Aqueles que vão ser solistas nas melhores orquestras. E o segundo grupo de 20 são violinistas que vão integrar as melhores orquestras do mundo, mas não são aqueles para quem a gente paga o bilhete. E o terceiro grupo de violinistas são excelentes músicos, que vão ser professores de música e vão fazer outras coisas, mas não vão qualificar-se para as melhores orquestras, por exemplo. E ele diz que o estudo revelava algumas coisas engraçadas. Primeiro que quase todas as perguntas que eles tinham feito, o resultado era igual. Quantos instrumentos tocou até se fixar um violino? Mais ou menos os mesmos nos 3 grupos. Com que idade começou a praticar? Mais ou menos a mesma idade nos 3 grupos. Havia uma única coisa que diferenciava os 3 grupos. Os do primeiro grupo tinham tocado mais 10 mil horas do que os do segundo grupo. E os do segundo mais 6 mil horas do que os do terceiro. E é isso. E, sabes, eu acho que esse reconhecimento... Como tu esperarás, o meu enquadramento... Com todos os efeitos, estás a falar com o pastor evangélico, que o meu enquadramento, claro, será sempre tentar ser o mais persuasivo possível. Por um lado, eu gosto de ouvir a elogiar uma ética de trabalho. Nós, protestantes, temos muita mania. Bem sei. Não necessariamente debaixo da perspectiva do Weber. Exato. Mas, por outro lado, também vou querer fazer render o peixe do dom. Do dom. Certo. E, portanto, parece-me ótimo esse... Aliás, por exemplo, pensando na nossa relação com os nossos miúdos, com os nossos filhos, eu acho que é muito mais importante um pai ter de dizer a um miúdo, independentemente do talento que ele tem, Trabalha, filho. Trabalha, filha. Sim. Do que, tens tanto talento, filho. Sem dúvida. Claro que eu não sou contra que um pai possa reconhecer, às vezes, nesta dimensão, o talento que existe num filho. Mas, de facto, o dia-a-dia será feito... Mas é verdade que, ao mesmo tempo, tendo tudo isso em conta, a pessoa olha para o teu trabalho. E vou dizer-te uma coisa um bocado tonta, mas que acontece lá em casa. De facto, nos últimos anos, nós demos... Os nossos miúdos não crescem com muita televisão, mas vão ficando mais velhos. E, portanto, fomos tentando selecionar um bocado. E, nos últimos anos, tivemos a má ideia. Foi uma boa ideia. Mas, de facto, de eu começar... Eu comecei a mostrar gato fedorento. E tem uma certa graça, porque, por um lado, estás a ver coisas que já estão ultrapassadas. Estás a ensinar a nova geração com coisas ultrapassadas, o que significa que eu não sei de facto o que é que vai sair dali. E uma das manias, porque alguns dos meus miúdos têm manias semelhantes à minha, é que, muitas vezes, já vemos muitos sketches. Eles agora viram, eles estão ali enquanto nós estamos a gravar isto. Estão tímidos e não... Mas há sketches que nós já sabemos praticamente de cor. E, então, quando estamos a ver, aquela coisa chata, já estamos a fazer o comentário. Já não estamos só a rir, mas estamos a comentar como se fosse aquele DVD com comentário. Por exemplo, o novo dicionário da língua portuguesa é dos maiores portugueses. Mesmo tendo em conta que tem ali uma piada com o peito de uma senhora e que eu, ao início, me sentia um bocado culpado por estar a introduzir os meus mitos. Estão cedo a dizer... Não te lembrarás, se calhar... Não, tenho ideia que sim. Que é uma dinamarquesa. Sim, uma dinamarquesa. E o Caleb dizia uma dona marquesa. Mas pronto, isto para dizer, nós estamos a ver-te. Já vimos aquilo vezes incontáveis. Parte do fanart, de facto. Mas por muito trabalho em que tu te apliques, Ricardo, de facto há ali um talento especial. Há uma coisa que te sai natural. Claro que tu trabalhas. Lá está, não podes cair no pecado de dar por ti a dizer que trabalhas mais do que os outros. O apóstolo Paulo dizia isso a determinada altura, não é? Mas há um talento especial em ti. Há uma linguagem do corpo. Por exemplo, há um gesto que nós achamos o máximo e que tu aplicas. Não sei se o faz intencionalmente ou não. Esta é a fase mesmo do fan. Mas o teu jogar para olhar para trás, que é uma coisa que tem muita graça e que está lá metida. E o que eu te quero dizer, tudo é verdade. A história dos violinistas, tudo isso. Qual é o jogador que tu costumas dar o exemplo também? Há vários, mas sei lá. Tu costumas dar um. Sim, há jogadores de ténis. Há o Platini. As pessoas diziam, pá, o Platini na Juventus. Não sei se agora, toda a gente, ninguém gosta do Platini porque ele é uma espécie de sombra perversa do dirigismo. Mas ele era um jogador incrível. Era mesmo um jogador extraordinário. E ele, quando jogava na Juventus, cada livro direto, às vezes assobiavam quando ele não marcava. Porque os adeptos estavam tão habituados a que o livro direto do Platini fosse para dentro da baliza. Que era como se ele falhasse um penalti. E uma vez perguntaram-lhe quanto é que ele tinha descoberto aquele talento para marcar os livros. E ele disse, não é talento nenhum. Eu, no fim do treino, fico mais uma hora, convenço o guarda-redes a ficar. E eu fico mais uma hora só a marcar livros. É óbvio. O que o Cristiano Ronaldo faz também. Aquela coisa que a gente ouve sempre. Ele chega primeiro que os outros ao treino. Ele vai-se embora a seguir. No outro dia eu estava a ouvir um jogador que dizia assim, pá, eu comecei a ficar tão irritado com aquilo. De chegar ao treino e o Cristiano Ronaldo já lá estava. Que houve um dia que eu pensei, amanhã vou-te lixar. Levantei mais seis da manhã e fui uma hora mais cedo. E ele já lá estava. Nem assim conseguiu apanhá-lo. Mas mesmo tendo isso em conta, a minha tese é esta, Ricardo. Eu receio que tu fiques em negação. Em negação em relação ao teu talento. E sabes que eu acho que há um aspecto de negação muito interessante. Isso é uma das coisas que torna a tua carreira. Eu não gosto muito de estudar uma carreira, mas o que é que a pessoa faz? Também, olha, é outra palavra que eu não uso. Não digo, pois, para a minha carreira. Nem sequer é uma coisa que eu esteja... Normalmente uma carreira é uma coisa planeada. É verdade. Eu sinto que estou a cair por uma ribanceira abaixo. Mas sabes que isso é uma... Se eu quero fazer isto, está bem? Mas esse aspecto de negação na tua carreira é uma das coisas que me fascina. Porquê? Porque, bem, para já quando a pessoa começa a conhecer o teu percurso, Tu, de facto... Bem, eu também não gosto... Isto são só as palavras que nós não gostamos. Eu não gosto da palavra humorista também. Eu dessa gosto. Mas tu és um humorista acidentalmente, no sentido... A verdade é... Tu és um rato de biblioteca. Tu és um rato de biblioteca. Tu és um... Tu és um tipo dos livros... Exato. Que, de repente... Eu diria por providência divina... Dá por ti... Dás por ti a ser a pessoa com mais graça do país. E que é uma coisa que tu vais aceitando, parece. Mais vezes lá está com alguns solavancos ou com alguma negação. Mas isso é uma das coisas mais interessantes que eu acho que acontece na tua vida. É precisamente a maneira como tu aceitas... A maneira como tu tão obliquamente aceitas os teus dons. E, por um lado, não os queres aceitar e depois tens de negá-los um bocado. Mas depois tens o azar de ter muito sucesso e muito talento. Não sei. Esta é a minha tese. Neste momento, eu sinto que estou a levar uma carga pancada com uma pluma. Não é? É porque são elogios que agridem. E não sei o que te ia dizer sobre isso. Mas achas absurdo? Achas absurdo? Não. Repara, se há 20 anos me tivessem dito... Sabes o que é que vai acontecer? Vai-te acontecer isto. Eu diria... Não é possível. Não é possível. E, portanto... Muitas vezes dou por mim a pensar... Eu tenho a sensação... Por exemplo, as coisas que tu acabaste de dizer são... A sensação que eu tenho é que sou a única pessoa em Portugal que tem mais reconhecimento do que merece. Eu vejo várias pessoas a queixarem-se. E muitas com razão. A dizer... Epá, mas porquê que eu não tenho reconhecimento do que mereço? Porquê? Porquê que... Epá, as pessoas deviam valorizar mais o que eu fiz. Eu sou o único tipo... Sabes aquelas pessoas que dizem... Tenho câncer. Epá, porquê a mim? Eu percebo essa pergunta. Mas eu faço-a também... Aconteceu-me isto. Porquê a mim? Também quando me acontecem as coisas... Epá, boas. Tenho muita vontade de perguntar. Porquê a raio? Porquê a raio? Há aquela... Sabes aquela... Quando... Eu já não sei em que altura da minha vida é que saiu o Truman Show. Mas eu lembro-me de pensar... Epá, eu às vezes... Eu às vezes fico a ver se há ou não um cenário aqui atrás. É aquela frase do Salinger. Eu sinto que sou um paranoico ao contrário. A sensação que eu tenho é que as pessoas conspiram para me fazer feliz. Dá a ideia que há uma conspiração para que as coisas me corram bem. Epá, é sorte. Eu sei que essa é uma... Também uma perspectiva muito insatisfatória. Sempre que eu digo... Mas parece-me inegável. Epá, a absoluta sucessão de casos de sorte que nos foram acontecendo. E que geraram... Lá está, aquele fenómeno, digamos assim. Uma coisa mesmo bruta. Que aliás contribuiu para nos aproximar aos quatro. Foi uma coisa... Nós, de facto, sabemos só nós o que é que aquilo significou. O impacto, a força bruta de passarem seis meses de ninguém dizer nada na rua quando a gente passa. Evidentemente, porque é o que se faz com gente que a gente não conhece. Para a gente passar e cada pessoa dizer... Falam, falam, que tu queres sair eu 15 a 0. Vamos dizer, qualquer... Todas, todos os tribilhos que preferidos a serem atirados e tal. Sim, foi uma coisa muito rápida, muito bruta, muito improvável. E, portanto, eu... Quer dizer, a minha explicação é sorte. Eu percebo o que tu queres dizer em relação a gestos e tal. Que possam parecer... Olha que giro. Uma coisa espontânea. Ou aquilo que ele se lembrou. Continuo a achar que são coisas... Primeiro que o nosso... Se há alguma chave para perceber... O que rai é que, além da sorte, as coisas do gato fedorento, num canal que tinha 10 mil espectadores, extravasaram o canal daquela maneira. Eu acho que isso tem a ver com o facto de a gente dar uma atenção ao texto que se calhar não era vulgar ou frequente. Uma vez estava a falar com aqueles brasileiros da Porta dos Fundos e eles estavam a dizer... Epá, é exatamente isso. Nós, aqui é a mesma coisa. O nosso segredo é só um. A gente deita texto fora. Ou seja, a gente não faz tudo aquilo de que se lembra. A gente deita texto fora. Parece-me que era isso. E eu tenho... Repara, outra... Há uma... No âmbito destas reflexões sobre o talento... Eu tenho alguns livros lá em casa sobre criatividade. Eu acredito em criatividade. Percebo. Há qualquer coisa de misterioso na criatividade e no que é que estimula a criatividade e no que é que é... E se é possível ou não uma pessoa treiná-la para ser mais ou menos criativo... Mas nunca te apresentarias como criativo. Não. Também testas a palavra. E sim. E não há um... Mas não há livros sobre talento. Ou seja, não há estudos sobre... Eu queria estudar o talento e... Não há. Isso é uma pista, acho eu. Já não sei o que é que eu ia dizer. Pode ser que me lembre. Desculpa. Não, não faz mal. Porque tu causa dos livros de criatividade que tu lês. Sim, porque tenho interesse nisso, no fenómeno e... Mas sim, não há livros sobre... Sabes que uma das coisas que me deu vontade de fazer este podcast e indo atrás dos artistas tem a ver com essa questão da criatividade. Porque, óbvio, gostou de simplificar muito. O enquadramento bíblico é que... Já sei o que é que eu ia dizer. Desculpa. Era precisamente sobre a Bíblia. Sim, era precisamente a Bíblia. É hoje que sais crente. Que é... Epá, que é uma coisa, aliás... É a minha vez. É a minha vez de te pôr em... Tu já reparaste. Já reparaste certamente. Já reparaste certamente. É, aliás, uma das coisas... Se eu tiver de escolher aquilo de que eu mais gosto de fazer e aquilo que foi sempre o meu... Foi sempre a minha prioridade, por exemplo, na escola. Eu estudei com algum fastio comunicação social. E consegui corromper o curso todo à custa de escolhas nas cadeiras opcionais para aquilo que me agradava e que não tinha nada a ver com comunicação social. Tive literatura brasileira, cultura clássica, tudo. Tudo menos aquelas coisas de jornalismo técnicas e tal que não me interessavam rigorosamente nada. Porque aquilo de que eu mais gosto é de análise e interpretação de texto. É o que eu mais gosto de fazer é analisar e interpretar um texto. E eu não acho que seja, por acaso, não acho que seja talento. Não acho que seja, por acaso, que haja. Os judeus são quantos no mundo? 15 milhões, para aí. 15 milhões, acho eu. É pouco mais do que a população de Portugal. E, no entanto, eu não sei... Já viste a porcentagem de prémios Nobel, por exemplo, que são judeus. E mais... E aqui é o meu ponto. Quantos evangélicos é que são? Por exemplo, na sociedade portuguesa. Na sociedade portuguesa, se calhar as pessoas não sabem... Ah, eu não sabia que ele era evangélico. Mas, se as pessoas começarem a olhar com atenção, as pessoas veem a quantidade de evangélicos bem-sucedidos que também não são assim tantos. Não são assim tantos. Ou seja, em porcentagem relativamente à população portuguesa, há muitos católicos, haverá ateus. Os evangélicos devem ser uma porcentagem reduzida. E, no entanto, há bastante uma boa parte de evangélicos com muito... percentualmente... muito maior do que seria de esperar. E eu acho que, quer no caso dos judeus, quer no caso dos evangélicos, isso tem a ver com o facto de, desde sempre, de ser fundamental, digamos, na cultura deles, analisar e interpretar textos. Deixa-me só interromper-te. É tão maravilhoso o que estás a dizer, porque este é um dos maiores sermões que eu passo a vida. Os meus miúdos estão a ouvir e eles... Contudo, o que de valioso está no que tu disseste, para nós, evangélicos protestantes, que somos obcecados pelo texto, de facto, é só uma teoria mínima e máxima da nossa vida. Tudo é texto e, desde que tu percebas o texto, agora, vai ter tanta mais potência, porque uma coisa é os meus miúdos ouvirem isto do pai, mas ouvirem do Ricardo Araújo Pereira, e eles nunca mais... Ah! Eu agora tenho de acreditar, não é porque o meu pai me disse, o Ricardo Araújo Pereira disse. Quase sempre que nós nos encontramos para falar na tua igreja, tu apresentas-me quase sempre dizendo, temos hoje connosco um ateu, que apesar de tudo sabe mais da Bíblia do que muitos católicos, é sempre uma das tuas piadas favoritas, e eu percebo... percebo-a... Sabes que eu cresci com uma católica em casa, uma espécie de... ela praticava uma espécie de catolicismo popular, digamos assim, acho eu, não é que eu acho... suponho que seja o que a maior parte das pessoas pratica. A minha avó... é o que eu te digo, parece-me que é catolicismo popular, ou seja, havia uma certa... havia uma ideia, obviamente, uma ideia de pecado, uma ideia de... uma ideia de que no fim da vida há um exame que a gente passa ou chumba consoante o comportamento que teve na vida, há duas ou três orações... como é que se chama? O Pai é Nosso, certamente, a Ave Maria também, talvez, não sei se a confissão e o ato de contrição, provavelmente, e quer dizer, e depois há umas ideias vagas sobre Jesus, duvido que haja um conhecimento profundo sobre a Bíblia, há uma noção de que a Bíblia existe, e que é uma coisa que... da qual a gente ouve em pequenos fascículos quando vai à missa, e ainda por cima, quando vai à missa, a gente ouve, às vezes, só os greatest hits, quase sempre os mesmos. E eu acho que é isso, era um católico, não estou a julgar, estou só a dizer que estou só a... quer dizer, em princípio, um católico normal tem essa... essa perspectiva sobre a religião, se calhar, e é bastante diferente da perspectiva do Evangelho. Aliás, é nessa medida, eu acho que, não sei se disse isso quando te convidei, uma das minhas teorias, é que, de facto, aliás, novamente, coitados dos meus filhos, eu acho que este podcast é, em grande parte, eu a tentar redimir-me do pai mau que sou, mas os meus miúdos passam a vida a ouvir isto, quando nós gastamos mais tempo, por exemplo, a ver o sketch do Gato Florento, que é dizer, o Ricardo opera como um verdadeiro protestante. Bem, a minha igreja está muito cansada de me ouvir, não a dizer que o Ricardo opera como um verdadeiro protestante, mas, porque, de facto, se nós partimos do princípio, que é o meu credo, nesse sentido, e não estou a dizer que não é o credo de um católico, mas, de facto, na expressão protestante, ele é expresso de uma maneira mais acutilante. Se nós partimos do princípio que tens uma realidade que é criada pela palavra e que a palavra se faz carne, Deus é a palavra feita carne e, por causa disso, dá-te uma vida que é guiada por um texto, não tanto no sentido da Bíblia ser um documento de textos mortos, mas a vida que tu encontras num texto é correspondente à encarnação, porque o texto vê-se pessoa, se tu tens um tipo que és tu a dizer, epá, para mim a coisa mais importante é texto ou palavra, é óbvio que eu vou dizer que grande virtude, esta é pessoa, não estás longe do reino, não é? Estás lá perto e sabes que isso é, permite-me, até porque já te ouvia falar, não só na minha igreja, noutros contextos, é verdade que o teu enquadramento, quando tu falas na fé, e eu não quero usar isso contra ti, mas é verdade que o teu enquadramento é naturalmente, é culturalmente mais católico, porque tu falas muito em termos de ausência ou de presença de fé, e nesse sentido, a minha estocada seria, seria precisamente, que tu pudesses contemplar a questão vinda do facto da palavra ser primordial, a fé não é tanto se a pessoa existe, se está em ti ou não está, claro que em último grau, terá de estar, e eu acredito que a fé está em mim, e que me é dada, mas tem mais a ver com o relacionamento, com a convicção de que a palavra é o átomo de toda a existência, e se de facto for possível este milagre, que é aquilo que os cristãos acreditam, de a palavra criadora se ter feito pessoa, isso é a coisa. Portanto, se nós partirmos do princípio que a palavra é o átomo mais radical da existência, isto era uma questão que eu te queria colocar, que é, pelo menos, concordarás que a ideia de um Deus que cria todas as coisas através da palavra, e que se faz pessoa sendo uma trindade, pai, filho e espírito, pelo menos é uma grande ideia, não concordo? Concordo, sim. Concordo, e é provavelmente, quer dizer, se calhar vou demonstrar fraco conhecimento de outras mitologias, e o facto de estar a dizer mitologias se calhar é ofensivo para um crente, mas talvez isso seja um fator que não se encontra noutras, digamos, noutras propostas humanas de criação do mundo, por exemplo, acho que há mitos egípcios em que o mundo é criado através do, por causa de uma gargalhada, Deus ri e o mundo cria-se e conhecemos os mitos da Antiguidade Clássica e tal, mas de facto essa relação com a palavra, que é muito complexa, lá está, é por isso que se calhar uma determinada abordagem à Bíblia ou aquela que vocês fazem que é muito dura e eu queria usar a palavra severa, talvez seja essencial para compreender todo o alcance do que significa isso, do verbo ser ser criador, não é? e eu, repara, eu andei em colégios católicos ao longo da vida toda, tenho as melhores recordações deles, gostei imenso de lá ter andado, a parte do contacto com a Bíblia, por exemplo, que eu não teria, eu acho que me beneficiou muito, a minha experiência de criação por via das palavras se calhar fica muito aquém da tua e é, quer dizer, eu acho que quando uma criança descobre que por exemplo que a frase o diretor chamou-me ao seu gabinete e a frase eu fui chamado ao gabinete do diretor descrevem o mesmo facto, mas numa eu sou o sujeito da frase e na outra não sou, isso é diferente apesar de tudo, faz qualquer coisa, faz qualquer coisa, não sei se faz alguma coisa à realidade porque a régua dói na mesma na palma da mão exatamente igual se eu descrever como o diretor chamou-me ou eu fui chamado mas faz qualquer coisa provavelmente não na realidade mas em mim cá dentro tem um carácter criativo no sentido que transforma qualquer coisa talvez talvez mantenha a realidade como está eu acho que a comédia o riso também faz isso o humor também faz isso mas cá dentro é possível que faça qualquer coisa e isso quer dizer pareceu-me sempre se me apresentou como fascinante é muito provável que isto seja se calhar a tua experiência mas a um nível muito comezinho que é isto transforma-me de facto e transforma-me a minha experiência de estar vivo mas não me põe em contacto com sabes que há aqui uma uma curiosidade graciosa que é aliás por isso é que de facto a fé é enquadrada como uma graça não é uma coisa que se aprende ou até que se em que a pessoa se torna mestre porque uma das coisas interessantes aliás como pregador esse é um dos meus trabalhos também é que muitas das pessoas que têm a sua vida profundamente transformada com o facto da palavra ser feito pessoa muitas vezes não têm uma compreensão até é muito racional disso e daí que seja curioso e isso acontece muitas vezes quando tu exprimos o teu amor pela palavra que não estando tu na posição de um crente muitas vezes tu demonstras uma consciência que eu ao domingo tenho de agudizar nos crentes estão a ver este tipo Ricardo Araújo ele percebe uma coisa acerca da realidade que já transformou a vossa vida e que muitas vezes vocês não estão portanto nem sempre a concretizar estas coisas é uma coisa assim tão consciente e até que posso dizer pessoalmente para mim diria que os últimos cinco anos tem sido um assunto que eu noto que tenho tenho refletido mais sobre ele e que está no centro de tudo aquilo que eu tenho para dizer e sou-te sincero tu tens-me ajudado nessa tarefa na tua obsessão com a palavra ajuda porque às vezes a maneira porque repara o que eu acredito isto tem a ver com o conceito da graça comum quando tu por exemplo estanto a escrever um texto na tua consciência de que o assunto primordial é a palavra tu estás a ter uma visão mais lúcida do que muitos crentes que aceitam completamente uma coisa que tu ainda rejeitas mas que tem a ver com a ordem das coisas e portanto quando eu te ouço a falar nessa não, para mim a cena é o texto como falávamos ainda há bocado antes de começarmos a gravar na relação com os nossos miúdos dizer o importante é nós lermos textos e compreendermos o que está a acontecer é como se tivesse um amadurecimento evangélico que me falta muitas vezes a mim epá eu, sabes no outro dia estava a escrever a crónica da folha de São Paulo não é por causa de São Paulo é só porque é no Brasil exige da minha parte exige da minha parte um esforço que é eu estou a escrever para pessoas que não conheço ou seja como é óbvio eu também não conheço as pessoas em Portugal não é mas percebo que têm as mesmas referências que eu mais ou menos sabem sei lá sabem o que é se eu disser Vasco Granja tu sabes o que é se eu escrever Vasco Granja numa crónica na Folha de São Paulo ninguém sabe o que é ou dar tacão sei lá estás a perceber não temos as mesmas referências ou por exemplo se eu falar dos maias todos nós aqui lemos os maias porque faz parte das leituras obrigatórias no Brasil não fará e portanto lá eu tenho que falar de outras coisas e uma das coisas às vezes lá vou parar a isso vou parar a isso sobre no outro dia estava a escrever justamente sobre o facto de eu gostar mais de palavras do que de coisas e por exemplo tentando dar o exemplo mais que se calhar pode ser mais decisivo que é eu gostar mais da palavra beijo do que de beijos que às vezes e depois recorro à Bíblia para demonstrar que de facto as palavras são melhores que beijos porque Deus enviou o seu filho para nos dizer palavras e ele foi traído com o que? Justamente com um beijo e portanto parece-me que fica clara a vantagem das palavras em relação aos beijos claro que depois na prática um ou outro beijo e tal sou capaz de apreciar mas é o que significa que por exemplo tu passaste ao lado de uma grande carreira como pregador aliás eu acho que de uma maneira às vezes estranha tu estás a cumprir essa mesma vocação mas que tem a ver precisamente com isso tem a ver precisamente com o facto aliás e sabes que é isto que eu também acho que desmonta um bocado não leves a mal colocar desta maneira mas a tua tese da valorização com a qual eu concordo em absoluto do trabalho é um bocado desmontada por isto porque por exemplo uma das coisas que eu acho que de facto faz com que o teu trabalho se destaque dos outros é precisamente a compreensão do rudimento de ser a palavra agora também aliado a isso há mais porque ainda agora eu vinha com uma conversa um bocado nerd com os meus miúdos eles vinham a preparar-se para o impacto físico de conhecerem o Ricardo Araújo Pereira e eu senti-me na necessidade de lhes dar um enquadramento até falando nas pessoas que antes de ti executavam a tua arte e falavam no Hermano José e os meus miúdos hoje quando vem o Hermano José coitados dos miúdos mas eles vêm como um senhor assim já com alguma idade e sem graça e eu estava a dizer atenção que não haveria Ricardo Araújo Pereira nem o Jogado Fedorente sem o Hermano José agora também é verdade que quando nós estamos a fazer as comparações de quem é que tem mais graça e quem não tem com todo o trabalho e também com a própria consciência da centralidade da palavra que caracteriza depois há coisas que de facto são lá está que parecem como tu dizias parecem estar parecem ser uma visitação do divino momento a resposta física a capacidade e depois no Gato Fedorente também tinha especialmente muita graça à maneira como parece-me que todas essas coisas que em ti são de exuberância por exemplo eu gostava muito de ver o Miguel porque o Miguel parece que tem o contrário mas aquilo tinha mas pronto há aqui um exercício único de facto de todas estas coisas e que fazem sem dúvida eu também não quero dar-te a ideia errada eu não olho para ti necessariamente como como Deus tropeçou no laboratório divino e eu basto mais talento do que o Marcias mas pronto lá está e ficamos sempre a falar nisso mas é uma das coisas que eu gostaria que eu gostaria de ver como diria Amália foi vontade de Deus eu estava aqui a tentar pensar como melhor quais são as melhores palavras para fazer esta pergunta mas eu tenho nada a reparar a conversa acaba por quase ser sempre uma dicotomia entre talento ou a leitura ou o trabalho aqui eu acho que eu discordo de ti Tiago porque acho que tu não estás a assumir se calhar que as leituras que o Ricardo Arruz Pereira faz são o trabalho que ele põe na preparação cómica ou seja e isso é que eu quero perguntar ambos e quero que sejam muito objetivos e mesmo cruéis na vossa resposta que é pergunta número 1 uma pessoa que lê muito será obrigatoriamente melhor na sua craft no seu ofício queres saber o que é que um pastor evangélico tem a dizer será que um cristão que lê é um melhor cristão do que um cristão que não lê e um humorista que lê é um melhor humorista do que um humorista que não lê quer dizer para aquela pessoa que tem muita graça naturalmente a gente diz é maravilhoso é um bom humorista ou é preciso ler basicamente ler mais do que trabalhar e faço também a pergunta para o oposto que é se calhar uma pessoa que naturalmente um cristão que é muito cheio de uma fé de uma crença profundíssima não trabalhada ou uma pessoa que é mega engraçada e toda a gente se rir é um bom humorista é um bom cristão portanto objetivamente sem ser ah eu gosto uma vez não sei se vocês conhecem o Neil Simon é um dramaturgo americano provavelmente vocês conhecem a obra dele sem associar ao nome ele tem um teatro com o nome dele na Broadway ele escreveu por exemplo não sei se há um filme com a Jane Fonda e o Robert Redford chamado Barefoot in the Park é um casal em que ele é um advogado assim muito aprumado conservador e ela é uma miúda mais liberal há outra provavelmente a história mais conhecida dele que se chama The Odd Couple houve um filme também com o Jack Lemmon e o Walter Mato não espera que eu estou a dizer isso é uma coisa extraordinária é que tu tens tu safaste porque de facto tens muita graça mas tu és o Ricardo se não tivesse a graça que as pessoas achariam insuportável porque ele lê tudo ele sabe tudo não é sério tu passarias 5 minutos com ele e dizia é tipo insuportável porque vai-te falar até nós quando nos julgamos mais ou menos com cultura mas tu lês muito não, não, não a pessoa fica com ele que és mas estás a ver tens muita graça e assim a tua vida é possível é socialmente os nossos convidados até agora têm isso os nossos convidados até agora são pessoas altamente literadas que nós poderíamos ter o mesmo argumento eu com todo o amor por todos os que já tivemos eu diria o Ricardo é o pior deles o Ricardo lê muito eu não me considero um tipo sem cultura mas que não dou por lá eu não sei o que tu faz como é que o conselho vocês não tiveram o que é o Pedro Mechia vocês já alguma vez foram à casa do Pedro Mechia é que eu realmente atenção eu tenho muitos livros e tenho muito orgulho numa biblioteca vasta o Pedro Mechia tem livros no fogão no fogão ele tem livros na cozinha é inacreditável inacreditável pá mas onde eu queria chegar era não, não faz mal é que o Neil Simon ele escreveu por exemplo ele fez parte da equipa aquela equipa de sonho do programa do Sid Caesar era ele o Mel Brooks o Woody Allen o Carl Reiner pá, era uma coisa eu nem sequer sabia que esse pessoal tinha trabalhado juntos o Mel Brooks trabalhou junto com o Woody Allen trabalharam juntos e aliás depois o Neil Simon com o Neil Simon também e depois o Neil Simon fez uma peça chamada Laughter on the 23rd floor que é sobre isso é sobre uma grande equipa de guionistas que escreve para um grande humorista e depois aquilo enfim já no ocaso do programa mas próxima vez me chamarem às vezes chamam-me é o Intellecto Leite nessa mania vou dizer Intellecto Leite é o Ricardo Arus é mas só quer dizer muitas coisas reparem o meu cérebro acumula sem qualquer esforço informações que não têm grande interesse por exemplo havia um jogador romeno chamado Panduru do Benfica e o nome completo dele é Bazarabnika Panduru não interessa não interessa para nada mas eu tenho muitas informações uma vez na televisão eu vi a decorrer uma entrevista a um senhor que estava a comer uma sandes num banco e a jornalista perguntou-lhe fez-lhe uma daquelas perguntas sobre o que é que acha deste do que está a acontecer agora e o senhor respondeu menina agora não eu sou militar já não estou no ativo mas nunca tive habilidade para fazer declarações com carácter publicitário eu sou capaz é o que tu quiseres sou capaz de desbobinar várias tudo isto nada isto interessa desculpa eu só estou interrompendo para que a gente não vai dizer que é a pergunta do Luís mas eu só conheço uma pessoa como tu onde a inteligência erraia a deficiência mental não porque tu dizia eu fico sem saber este tipo é saudável ou pelo contrário que é o Samy o Samuel Lúdio o Samy é como tu ele aquilo fica lá e depois sai e é explosivo e tal sobre se isto é saudável a minha mulher teria coisas para te dizer ela tem certezas sobre isso mas agora é que é que eu queria chegar o Neil Simon foi uma vez convidado pelo o Jerry Lewis para ir lá a casa e o Jerry Lewis disse eu quero que você escreva para mim e tal venha cá o Jerry Lewis o Jerry Lewis venha cá abre o closet dele e pá o Neil Simon diz e pá ele tinha camisolas de cachemira em degradê vermelho vermelho um bocadinho menos vermelho não sei o que é verde verde um bocadinho menos verde azul e ele pensou para quê este gajo vive em Los Angeles para que é que ele quer camisolas de cachemira e no fim ele deu-me um cascol de cachemira e antes de bater com a porta de dizer obrigado por ter vindo antes de se despedir do Neil Simon o Jerry Lewis disse assim já viu tudo o que eu consegui nunca li um livro na vida era aqui que eu queria chegar ou seja é possível é possível é pá nunca ter lido um livro na vida acho eu e ser um grande performer é muito provável eu acho improvável nunca ter lido um livro na vida e ser o Neil Simon acho que é possível ser o Jerry Lewis sem nunca ter lido um livro na vida acho impossível ser o Neil Simon sem nunca ter lido um livro na vida portanto são coisas diferentes e eu acho que quanto mais sim quanto mais capacidade e interesse em coisas é pá isso nota-se eu vejo isso na minha própria pequena experiência que é como calculam o ouro da minha vida são ideias se eu tiver uma ideia por exemplo quando eu estou a fazer a rádio comercial que é uma ideia todos os dias uma coisa diferente todos os dias de manhã eu penso pá hoje o que é que há de ser lembro-me de uma vez estar a estar a ler o Heart of Darkness do Joseph Conrad e a certa altura vai lá eu fico contente até li recentemente com certeza mas sempre sentes a ganhar e ai eu sei sabes há lá uma parte em que eles vão subir o rio e o protagonista diz assim pá estava com estava com medo porque havia um caníbal a bordo eu sabia que havia um caníbal a bordo mas tranquilizou-me o facto dele não não parecer especialmente interessado no meu corpo estava mais interessado noutras pessoas e eu pensei por acaso por um lado isso é tranquilizador por outro é meio ofensivo não é o que a gente fica a pensar mas o que é que o meu corpo tem de não é suficientemente bom para ti e então inventei uma coisa para a rádio comercial que era isso eram umas senhoras que iam numa excursão eram apanhadas por canibais e os canibais estavam lá com o seu caldeirão e não sei o que e queriam comer queriam cozinhar para comer a filha de uma senhora e outra senhora diz não desculpe é para isso comem a minha filha que é muito sim se fosse para grelhar poderia ser esta gorda agora para guisar não é a minha é muito e a filha dizia oh mãe deixa os senhores comerem quem eles quiserem mas e era isso era foi só baseado numa nessa ideia de há outra maneira de olhar para aquilo que é de facto sossega-me o canibal não querer não querer trinchar o meu corpo por outro magoa-me um pouco não é? já não sei naquilo que é com esta conversa é por causa da questão do 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 humorista que lê sim de onde vêm as ideias eu não conheço outra maneira quer dizer uma pessoa pode sentar-se a fazer força para ter ideias mas eu não conheço outra maneira que não seja pá ali isto ou vi aquilo e isso deu-me uma ideia ou ouvi qualquer coisa eu acho que é daí que vem e deixa-me dizer que é mais inspirador eu vou tentar responder rápido também à pergunta que fizeste Luís mas por exemplo é mais inspirador eu no outro dia voltando a dar o exemplo do Herman e o Herman já noutros programas temos falado do Herman o Herman era uma eu não conheço o Herman mas era uma pessoa que eu gostaria de conversar com ele mas ter o viço realmente acusatório porque eu sou muito grato ao contributo do Herman mas acho que há coisas péssimas que ele fez que deixou ainda no outro dia ele falava num programa estava num dos programas do canal 1 a responder e o Herman tinha e estava a perguntar era uma pergunta sobre escritores e a resposta certa era o Oscar Wilde aliás e outras propostas que eram as erradas eram o Dickens e eu ainda quero rapidamente falar do Dickens o Shakespeare e o James Joyce eu tu viste eu vi sim eu vi e o Herman trouxe o seu pior mas o seu pior é isso mesmo o outro é chato também e a minha parte concern father pensou assim ainda bem que eu dou aos meus miúdos o Ricardo e não o Herman porque o Herman que eu acho que é pose também porque ele dizer este é bom e os outros estão todos chatos que era uma espécie de iliteracia falsa mas meio glorificada exato eu no outro dia estava a falar com uma pessoa que era é um é um professor universitário e ele estava acabou tinha acabado de dizer uma coisa muito erudita mesmo muito erudita e era interessante por acaso e isto é curioso também relativamente à maneira como o meu processo mental funciona repara nisto eu já não me lembro o que é que ele disse que era muito erudito e muito interessante mas sei que ele quase imediatamente a seguir pareceu-me que para não para não dar aquela ideia de olha olha o gajo armado é erudito e interessante ele disse por causa que e eu só me lembro que ele disse por causa que a seguir a ter dito uma coisa mesmo muito erudita e pareceu-me que ele tinha feito de propósito para calma eu não sou esse não sou o tipo que fala de cátera nota que eu agora até estou tão à vontade que até me saiam por causa que é isso acho que é isso também é só para não pareceu-me que era para não para não dar mas esmagar os outros com já agora queria dizer também que o Shakespeare é um grande era para não esmagar os outros com erudição pareceu-me mas nesta relação com o texto e rapidamente para irmos a quem interessa mas eu não eu não creio Luís que um cristão aliás isto está no terreno de facto no terreno da graça no sentido em que o fundamental acerca da fé não é a maneira conscienciosa conscienciosa e até pronto ia precisar ir a um protestante a falar e até algo meritória do uso da virtude e nesse aspecto eu diria que o enquadramento protestante é de facto distinto do católico e eu sei que o católico também dirá que é pela graça mas a maneira como isso joga com obras é de facto diferente portanto eu acredito que um cristão pode ser um bruto que não lê nada aliás o que não falta pelo mundo em alguns contextos são cristãos muito brutos homens e mulheres de um livro só que é a bíblia que nunca é um livro só porque é uma biblioteca mas quase que se orgulham arrogantemente disso e no entanto aquilo que os o que os habita é graciosamente está graciosamente além do uso das suas faculdades intelectuais mas acho desejável e por exemplo é isso que qualquer pastor deverá promover na sua comunidade creio eu é a partir do momento em que vamos dizer assim o esquema da graça é revelado nessa palavra que se faz pessoa eu acho que isto deve potenciar a ideia de que ler isto dito assim parece um clichê manhoso mas ler é a substância da existência de facto e portanto isso deverá inspirar as pessoas para ler e tentar compreender o texto é que está a acontecer basta o sermão que os meus miúdos ouvem que texto é que está a acontecer neste filme que texto é que está a acontecer nesta conversa mas pronto é pela graça portanto as pessoas que muitas vezes mais podem até se sentir felizes por ai eu acho que estou a detectar o texto eu acho que estou a decifrar o texto às vezes pode haver graça nenhuma existir e repara para todos os efeitos não estou a dizer que é o teu caso porque és um homem habitado pela graça mas não és habitado pela fé no sentido pelo menos que não a confessas e no entanto parece-me que tens uma compreensão do rudimento da existência que é nesse sentido superior a uma grande se calhar até a maioria dos crentes e não é isso que te faz entrar e eu queria só fazer-te uma questão também acerca disto que é uma das coisas que já te ouvi dizer quando o assunto é fé e eu reconheço eu não achei que tenhas sido convincente mas obrigado pela tua paciência estas perguntas todas há uma altura numa conversa num encontro católico em que tu dizes como não crente estarei um bocadinho mais perdido do que vocês estão certo pronto e eu vou dizer o que é que eu acho até porque esta é uma questão que tu abordas muito até por causa da questão do final da vida exato mas que é esse perdido eu acho que é mais uma força de expressão por exemplo porque onde é que eu acho que não é completamente convincente Ricardo o que tu dizes é porque a pessoa quando está perdida sente-se perdida percebes e não olha para as coisas isto é a minha teoria agora podes me dar pancada mas não olha para as coisas da eternidade de uma maneira tão descansada portanto ela vive de facto até terrorizada com o que pode ser usando a linguagem que tu usas para descrever a tua avó com o exame final e é nesse sentido que quando tu falas de facto tu estás convencido que o exame final não existe e nesse aspecto não me parece completamente convincente que achas-te um bocadinho perdido até por ser ali existe de facto estás mais achado não repara se não existindo que é a minha perspetiva ou seja eu acho que quando eu morrer vou exatamente para o sítio em que estava antes de ter nascido há um lado bastante absurdo nisto tudo não é? em tudo o que a gente esteve a fazer em por exemplo nas minhas filhas no que lhes vai acontecer a elas vão ter o mesmo fim que eu ou seja é há aqui uma para que é que serve isto tudo? não sei se já te contei essa história mas uma vez o padre Manuel aí no oitavo ano era o nosso professor de religião e moral tínhamos isso e ele percebeu bem que tinha à frente para as jovens adolescentes que tinham algumas inquietações que talvez estivessem a sobrepor às questões da religião e moral então ele disse vamos fazer aqui o seguinte vamos falar aqui sem nenhum pudor sobre as coisas que verdadeiramente vos inquietam eu até vos recomendo quando me virem passar na rua digam olha lá vem aquele quem é? o meu professor professor de quê? professor de sexo digam isso quando ele dizia marotamente sabes o padre Manuel imagina porque tu não sabes quem é o padre Manuel mas é quer dizer era engraçado ele dizer não podem podem dizer uma vez numa aula ele disse o seguinte pá eu vou virar aqui um chapéu ao contrário vocês metem aqui vários papéis com as vossas dúvidas as vossas inquietações e não sei o quê então epá havia começou a tirar os papéis e havia as coisas que é masturbação será que faz mal não sei o quê várias coisas várias dúvidas desse tipo outras ainda algumas existenciais e nisto ele tirou o meu papel eram todos anónimos evidentemente para a gente e então o meu papel a primeira pergunta eram duas perguntas a primeira era o que é que eu estou aqui a fazer quando o padre tira um papel do boné e diz o que é que eu estou aqui a fazer epá a sala esteira numa gargalhada mas de uma coisa e eu de repente pensei as pessoas olham para mim ainda por cima ou seja aquilo deixou de ser anónimo porque as pessoas perceberam o único idiota capaz de fazer uma coisa destas é aquele e eu fiquei pá por já o facto de ter provocado uma gargalhada sem estar a tentar deixou-me surpreendido e depois houve uma coisa que me tranquilizou que foi se a minha se a minha inquietação mais funda dá uma vontade de rir tão grande epá é porque se calhar não é assim tão assustador é a única coisa que eu lembro dessa tarde eu não sei o que é que o Padre Manuel respondeu à pergunta o que é que eu estou aqui a fazer obviamente eu não queria dizer o que é que eu estou aqui a fazer nesta aula de religião moral queria dizer no planeta até porque depois o Padre disse assim ah não esperem porque a primeira reação do Padre Manuel foi o que é que eu estou aqui a fazer gargalhada geral algum tempo para controlar a sala outra vez e ele encolheu os homens e disse reparem e depois viu ah não espera já percebi que ele depois completa com outra pergunta que é porque é que se nasce se depois temos que morrer e então ele percebeu qual era a ideia eu já não me lembro da resposta às perguntas só me lembro daquela gargalhada é a única coisa que eu me lembro da tarde epá foi aquele chicote mas uma coisa ah e eu acho sim que para um ateu repara para um ateu isso é pior ou seja acabou-se acabou-se e serviu para quê? para um crente como tu há outra coisa e para um crente como tu há outra coisa que te vai premiar que te vai premiar ou seja há essa ideia de que embora eu gostaria sempre de enfatizar mais é engraçado porque houve uma parte da conversa com quem? com o João Miguel talvez que também passou um pouco por aqui eu gostaria de enfatizar mais para um crente como eu sabes bem para já é interessante porque tu colocas esse a maneira como colocas esse episódio é parabólica é parabólica não é? podia ser uma parábola o que é mais assinalável nisto e que horror esta frase mas na existência e dizer nisto de existir mas o que é mais assinalável de facto é o absurdo nesse sentido é o absurdo portanto a minha dificuldade em colocarem as coisas em termos de prémio é essa mas no teu caso o absurdo não é menor ou seja sabes aliás eu já te ouvi a citar uma frase do Agostinho a frase que eu gosto ainda mais de citar que tu citas por causa para explicar do problema do mal do problema do mal sim e tu falas na questão do livre-arbítrio e há uma frase que ele tem que é aquela que eu uso como olha a partir daqui é a melhor frase para aquilo que nós não conseguimos explicar ele diz está mais de acordo com a natureza de Deus tirar bem da existência do mal do que não permitir que o mal existe é pá eu Agostinho de facto e esta é a minha frase refúgio sempre no sentido em que de facto isso não está explicado não está explicado porque é que Deus podendo criar uma existência onde a perdição pode não existir exato ele permitiu existi-la e aí eu não tenho mas também é verdade que na explicação que o Agostinho traz que no fundo eu acredito que é a explicação da Bíblia é dada essa esperança portanto que é todo este drama e por isso eu gosto tanto do Calvino e sou um calvinista teologicamente porque o Calvino sabia ele tinha a noção de que a existência era um teatro ele falava no teatro divino porque quem é que vai explicar esta história isto podia acontecer de uma maneira que não se prestava ao absurdo ao ridículo à dor à tragédia e à comédia no meio de tudo isso portanto a questão a minha abordagem como cristão e neste caso protestante é que de facto quando a coisa é arredondada para a compreensão eu tenho receio que esse arredondamento esteja a fugir do fundamental que é isto não tem muita explicação e é aí que a graça me levanta mais do que a ideia tu portaste bem mas tu acreditaste na coisa certa percebes eu percebo isso e também é nesse sentido que ressalta a treva também eu acho que aquilo que é de facto uma compreensão mais profunda da vida e os heróis protestantes são todos um bocado avariados mas é uma profunda compreensão das trevas e tu tens em Agostinho de uma maneira tens em Lutero tens em Calvino tens em Bunyan tens em Kierkegaard portanto tu percebes que a gente acredita tanto em Deus por estar mais impressionada acerca da escuridão não sei se isto faz muito sentido sim faz portanto não funciona tanto em ah mas tu acreditas portanto tu vais-te safar sim sim mas eu repare nem sequer era o meu ponto não era exatamente esse era tu acreditas e nessa medida isto tem um propósito ou seja no meu caso quer dizer o que vai acontecer é eu vou morrer evidentemente as minhas filhas também essa é a única coisa que eu peço é que eu morra primeiro mas não há nenhum dia em que eu vá aconchegar-lhes a roupa à cama em que eu não pense esta menina há de morrer um dia como calculas isso causa-me um mal perder e mais do que isso o sol há de extinguir-se o planeta há de acabar o shakespeare o bar o leonardo tudo reduzido a pó como se nunca tivesse existido e a questão é para para quê eu acho que no teu caso talvez isto tenha há um propósito no meu não há nada ora a minha maneira de reagir a isso é há um autor de comédia americana chamado Jack Douglas cuja autobiografia se chama Aconteceu-me uma coisa engraçada a caminho da campa é isso é basicamente é o resumo é um bom resumo da vida é é isso é essa é a minha maneira de reagir a isto que nos aconteceu outras pessoas terão outras maneiras de reagir talvez a minha seja ser-me iam somos estrangeiras a essas maneiras de reagir esta é a que se afeiçoa mais à minha personalidade provavelmente é aquela que me torna mais leve o peso digamos assim eu não te quero chatear muito mais mas uma coisa que eu tinha pensado uma espécie de redenção pelo riso a redenção possível mas já agora deixa-me e se achares uma pergunta párvara não pesa o trabalho mas do outro lado até porque ontem estive a ouvir mas lá está senti um bocado a pressão de vir conversar contigo e estive a ouvir umas coisas e notava isso que é uma redenção pelo riso é como se a coisa engraçada é como acontece aqui caminho da campa mas ao mesmo tempo e e o e o choro o choro porque uma coisa bonita muito bonita eu acho na maneira como tu exprimes é o pudor és um tipo pudico isso é sério é uma até porque eu estou a desabafar sabes que uma coisa muito inspiradora para mim quando vejo televisão por exemplo às vezes vemos o César Mourão tem uma graça natural tem muita piada mas lá está a herança do Herman também passou dos excessos que nós atribuímos até ao Estado Novo uma espécie do pudor moralista para hoje em dia é muito desinspirador que as pessoas não saibam fazer piadas sem ser com mutações sexuais tu também tens a tua opinião disso mas é muito o que significa uma espécie de desistência do humor pelo é pá pode ser ou não repara o César é extraordinário no sentido em que tu atiras-lhe um mote é como aqueles poetas repentistas dá-lhes um mote e ele faz as voltas o tempo que ele quiser eu estou no palco fora d'água o César aquilo é o meio dele mas estás a ver esse pudor que tu tens destaca e deixa-me só dar última teoria prometo estávamos a ver uma parte do especial de fim de ano depois não vi tudo porque depois aquilo começa com as conotações eu honestamente eu assumo o diácono remédios que sou eu não me interessa facilitar isso aos meus miúdos honestamente a vida já lhes vai trazer muita coisa ordinária não preciso estar a facilitar isso e há uma altura que tem graça ele anda lá a passear pela SIC esta é a minha teoria e o gajo vai o César Mourão vai parar ao Ricardo Arus Pereira e pá e nota-se nota-se que ele está a falar com um humorista que lê e o Mourão ele trata-vos bem mas nota-se que ele desiste de ter graça e eu estava a dizer aos meus miúdos e nós achamos graça ao Mourão vai ver ele nota-se que chega ao pé de ti e é pá diz uma outra piada mas como quem diz é pá eu aqui eu não vou o que desmonta um bocado isso e tens toda a razão que é de facto o palco é-te mais estranho mas a graça de Deus na tua vida é que tu tens mais graça sendo o palco eu acho que isso é a existir isso a existir isso é a generosidade dele ou seja de estar ali e dizer vou parar eu te ser bom para te dizer exatamente sim eu acho que é isso mas sabes que aquilo que perguntavas há bocado sobre o choro isso interessa-me imenso porque normalmente repara quando a gente se a gente tiver a fazer um jogo de associação rápida de opostos alto-baixo frio-quente muitas vezes a gente diz rir-chorar ora rir e chorar não são opostos não são opostos são até emoções digamos vizinhas decorrem ao mesmo tempo às vezes às vezes a gente chora a rir ou no meio do choro de repente o desespero leva a que o riso apareça ou outra coisa qualquer são ambas são ambas rir e chorar uma libertação de tensão ambas ou seja são parecidas até são quase a mesma coisa nesse sentido são libertações de tensão de maneira diferente portanto o contrário de rir não é chorar o contrário de rir é estar sério o contrário de rir é não rir o contrário de rir é ser solene é isso que é o contrário de rir e portanto isso parece-me importante de facto e tu tratas com alguma solenidade mas eu reparei em algumas conversas naturalmente novamente sem querer até porque esse pudor é uma das coisas fantásticas e que eu acho que existe na maneira como tens exercido a tua vocação mas tem algumas conversas de facto um espaço do reconhecimento olha às vezes diante do absurdo da vida falar dos miúdos é um clichê mas é um clichê verdadeiro nós somos pais e de repente há ali um o que é que tem graça e tu falavas muito nisso a morte de um filho tem graça não tem e essa foi uma questão que me ficou que é de repente há uma dimensão do choro da tristeza isso é uma preocupação para ti as pessoas riem tanto contigo que tu alguma vez tiveste vontade de dizer eu acho que faria melhor agora se se levasse mais as pessoas até a chorar e não a chorar de rir que é uma coisa que acontece frequentemente é pá Tiago na verdade não a minha eu é pá não tenho eu gosto de pregadores atenção devo dizer gosto de pregadores eu sinto-me bem na missa devo dizer a parte que eu gosto mais na missa como é óbvio é a homilia é a parte em que se vai ler e interpretar o texto e eu gosto de pregadores eu não gosto de pregadores quando tem a minha profissão sempre que eu vejo um tipo tem a minha profissão e sobe ao palco ele quer dar-me lições de moral ou ensinar-me quem é que eu devo votar não me interessa isso eu se eu quero se eu quiser quer dizer ou por exemplo há uma coisa agora que é não eu mais do que fazer rir desejo fazer pensar fico tão irritado com essa frase fico mesmo irritado pá porque eu primeiro não sabia que eram exclusivas no meu caso no meu caso eu quando estou a rir estou a pensar ao mesmo tempo até para saber do que é que estou a rir dá-me muito jeito e eu confesso que pá eu para pensar eu prefiro o Kierkegaard sinceramente agora se eu vou ao teatro ver um tipo eu agradeço que ele me faça rir agradeço eu não tenho eu acho que há uma espécie de é paradoxalmente há uma espécie de má reputação do riso às vezes até entre humoristas isso faz-me faz-me confusão eu acho o riso pá uma coisa extraordinária há um fascínio que não me há de abandonar isto esta hipótese de ordenando as palavras numa frase de uma determinada maneira elas produzem um efeito numa outra pessoa fazem com que ela dê uma gargalhada pá o nosso trabalho é todo à volta de nós reunimos-nos semanalmente para escrever um programa vamos ao domingo para o Teatro Vilar ainda estamos lá atarefadamente a acabar o guião e depois eu deixo e enfrento uma plateia para lhes falar sobre planos de vacinação operações bancárias ou o Ministério das Finanças com um único objetivo que é ouvir aquele chicote que eu ouvi na aula do Padre Manuel é ouvir aquele objetivo o objetivo é esse é ouvir aquele trovão é isso e isso tem um valor em si as pessoas acham que sim mas para nada isso tem um valor em si o facto daquela gente ter estado ali durante uns minutos e ter a propósito de coisas que não são boas nunca são boas terem dado uma gargalhada é pá eu não peço mais do que isso o que é que há mais acima não estou a ver eu acho que aqui é a altura que nós temos que ser positivos que o Ricardo é o nosso trabalho é isto acho que parte deste programa é nós podemos dizer que odiamos artistas de certa forma pela falta de critérios que há em muito do meio artístico e o que tu estás a dizer eu não acho que seja 100% verdade Ricardo eu sei que falas de ti melhor do que alguma vez só que tu poderias ser muito mais básico banal poçal na tua forma como fazes rir se o objetivo final for só o fazer rir por fazer rir como tu dizes agora a verdade é que tu tens critérios na nossa opinião especialmente do Tiago colocam como um bom humorista portanto eu não sei até que concordo com a tua ideia sobre ti próprio que é fazer rir é fazer rir de acordo com um determinado standard que tu tens muito presente não sim mas é a mesma coisa que tu dizeres por exemplo dizeres não é verdade é a mesma coisa que dizeres ao Darwin Nunes como assim o seu objetivo é marcar goles para isso fazia com a mão e ele não mete com a mão não vale com a mão não vale há regras sim a gente podia a gente podia baixar eu não sei durante quanto tempo se consegue fazer rir a plateia se a gente reparem eu não tenho mais uma vez não tenho nada contra palavrões na comédia nada nada tu usas volta e meia não na verdade não eu condescendi por exemplo o padre Carla o padre Carla a gente põe um pi por cima e eu tive de deixar aos miúdos ouvindo ainda por cima que é com Mateus 2 Mateus 2 na verdade não está lá mas a gente põe um pi por cima na verdade eu sei mas sim há um palavrão aí a questão não é não se trata de qualquer espécie de puritanismo é só porque eu sei que se eu subir ou se eu for ao palco e disser um palavrão qualquer aquilo vai produzir um efeito imediato mas é como jogar ténis com a rede um bocadinho mais baixa ou seja é mais fácil a bola passar por cima da rede se eu fizer isso se eu puser a rede mais alta é pá parece-me que é mais compensador depois o resultado final não é tão mas que o meu objetivo é exatamente esse é isso não há dúvida até porque porque me parece que o riso produz um efeito e não estou a falar do efeito físico que aquelas pessoas agora parece que há umas clínicas de riso em que as pessoas vão lá só e rindo de nada só porque parece que há um efeito benéfico uma libertação de endorfina nada disso me interessa não é disso que me interessa só que me interessa e provavelmente o que me interessa é aquilo que nos põe em oposição que é o riso quando a gente por exemplo a gente tem em português e em inglês também a palavra é a mesma God fearing people nós dizemos temente a Deus temer Deus nesse caso significa respeitar e recear significa as duas coisas o que me parece é que o riso dá cabo do respeito por um lado e dá cabo do medo por outro ou seja se calhar não dá cabo mas corrói faz qualquer coisa e diminui torna as coisas um pouco mais um pouco menores e eu acho que é por isso que na igreja o riso não é bem visto porque as catedrais têm aquele tamanho para nos fazerem sentir para nos fazerem sentir pequenos eu não tenho nada contra isso eu estou a favor de me sentir pequeno acho que é de facto a minha dimensão mas mas uma catedral existe para nos dar uma ideia de grandeza haver uma coisa que está entretida a corroer a ideia de grandeza eu imagino que seja que não seja bem vista por uma pessoa que tem a intenção oposta não te vou aborrecer mais só um enquadramento em relação a isso aliás e tens falado muitas vezes em relação aos textos bíblicos a questão do riso da fé mas sabes uma coisa que me satisfaz é que ao mesmo tempo no texto nem sempre é sublinhado o escárnio divino que existe ao longo da bíblia e que nos ajuda a compreender não só de Deus em relação à sua criação aliás repara um dos livros mais bem eu acredito que eles são inspirados divinamente portanto são todos bons mas um dos livros que tem um certo impacto um livro de Jó naquele sofrimento todo tens um humor negro divino a acontecer ali no final um bocado estou a simplificar muito mas quem és tu mas onde é que tu andavas quando eu comecei a criar esta brincadeira toda e repara curiosamente é quase como se tivesse um Deus que ao escarnecer dá a luz à pessoa que estava no meio das trevas portanto aí é o pouco o contrário não é o riso que é contra Deus é Deus usar o riso como quem lhes olha e esta é a melhor maneira se calhar tu olhares para o teu sofrimento para superares o teu sofrimento mas é verdade que normalmente o riso de Deus é um castigo é uma espécie de castigo mas já pensaste que ele reabilita Jó porque Jó vai dizer Jó 42.5 eu antes conhecia tu sabes mesmo os capítulos e os versículos alguns versos Jó 42.5 sei porque é quando ele diz eu conhecia-te ouvir e agora os meus olhos te veem e aí tu tens fico sempre impressionado é como se tu tivesse ouve lá são tipo aceitar como tu aceitas que a palavra é o centro de todas as coisas tu decorares os nomes tu já o fazes na tua vida só por dizer não é em relação aos versículos é em relação às coisas que lês mas que é e tens o uso dos cárnios como a iluminação no meio das estrelas certo mas todo o livro de Jó todo o livro de Jó me perturba imenso quer dizer aquilo começa tudo com uma espécie de aposta é uma aposta entre Deus e Deus exatamente e depois e depois no fim há uma compensação em que ele diz ok ficaste sem os filhos e tal mas toma lá filhos 9 tipo um carro de substituição tens aqui é uma coisa mas é um carro melhor mas é é mesmo é mesmo difícil só para dar um aconchego no novo tu também tens uma coisa parecida a acontecer aliás é verdade tu provavelmente conheces aquela tese nós não tivemos tempo a falar do nosso querido Dickens eu queria falar um bocado dele mas por intermédio é a pessoa do Shessartan conhecerás a tese do Shessartan na ortodoxia em que ele diz que aquilo é muito bonito em que ele diz que aquilo que Cristo faria aquilo que Jesus faria quando se ausentava para orar no fundo era era ter esse momento mirth de alegria que parece estar oculto nos evangelhos e essa ideia é muito bonita apesar de tu tens muita alegria ironia até sarcasmo em Cristo ou uma intervenção duríssima por exemplo logo quando ele come com um pecador aliás tu escreveste o profácio do evangelho marx está logo no capítulo 2 no final do 2 em que Jesus come com pecadores e tu tens as pessoas de fora e por isso é que ainda há bocado eu fui atrás da questão do sentir-se perdido não há nada pior na vida do que não te sentires perdido que é isso que os religiosos estão a dar a Jesus aí é que o que é que eu estou ali a comer com os perdidos aí é isto não é gente boa e é quando Jesus diz aquelas palavras que de facto a maldição é que tu consideraste saudável eu não vi para a gente boa gente boa não precisa de mim para coisa nenhuma quem precisa de mim são aqueles que de facto estão à rasca e compreenderás que uma das coisas por exemplo que eu antipatizo mais no nosso contexto religioso muitas vezes te trata muito bem é que de facto tu notas ninguém está à rasca eles pensam assim eu não estou muito a rasca o Ricardo também não está muito a rasca ele acredita ou não acredita isso é tudo um bocado indiferente e eu vi às vezes fico com uma impressão de fora este pessoal está todo na boa ninguém está inquieto ninguém está doente ninguém está doente de facto Jesus aqui não vem fazer nada porque ele está bem com Jesus o outro está bem sem Jesus e depois ainda por cima pronto agora calma eu só tinha de aproveitar esta oportunidade pois ainda se alegram na frase que tu dizes que deviam se ofender quando tu dizes eu não acredito em Cristo mas acredito em cristãos e os gajos ficam todos contentes não precisamente o contrário meu tu estás a receber um elogio não é elogio nenhum porque ou isto é acerca de Cristo com aquela radicalidade Paulo ou isto é facto ou nós somos os piores que aqui andamos porque no fundo estamos a arranjar a maneira de nos sentirmos saudáveis à custa de uma coisa que nem em verdade é portanto percebes o pessoal fica é Paulo Ricardo mas tu no final de contas tu és um gajo porreiro porque tu gostas de nós cristãos não tu tens é de gostar de Cristo não é dos cristãos os cristãos são tão maus como os outros ou às vezes até pior mas não te prego mais não sei se já te contei esta história mas uma vez o padre Tolentino convidou-me para ir umas coisas que ele fazia na capela do rato e eu lá fui estivemos a falar eu sou sempre o não crente de serviço falou um crente falei eu e no fim havia pessoas algumas até emocionadas até às lágrimas a dizer a encontrarem pontos entre a minha espiritualidade e a deles e tal e nisto há um senhor que se levanta uma voz discordante que diz assim meus amigos nós estamos aqui todos a elogiar este tipo mas uma coisa é alguém que nunca teve contacto com a palavra e não acredita agora este já demonstrou que só ele leu ele leu e mesmo assim e o padre Tolentino fez-me assim sinal de longe como quem diz este tipo é sempre o túlio e os detritos das reuniões mas eu pensei não o padre Tolentino o homem tem razão ele é que está ele é que está a ver isto como deve ser de facto é isso há um tipo não sei se conheces um tipo chamado M.A. Screech ele era padre há um livro dele chamado ele tem livros sobre o Rabelé é sobre ou seja é um daqueles padres que se interessa pela questão da comédia não é como os padres da igreja não tem aquela ideia de que o riso é um digamos um primeiro passo para comportamento negativo antes pelo contrário mas há um livro dele chamado Laughter at the foot of the cross é muito giro e ele fala daquele há um salmo que é quase reproduzido depois mais tarde nas palavras daquela frase senhor porque me abandonaste há um salmo há um salmo que diz isso é o 22 é o 22 é que é possível é possível é fácil eu até me espanto que tu não saibas isso que eu não saiba o número do salmo mas é isso chama-se chama-se em teologia chama-se tipologia isto não é uma coisa que acontece no Antigo Testamento e depois vai digamos que tem a sua confirmação aliás é só porque tu puxaste por mim eu não te ia chatear mais por causa disso mas sabes que uma das coisas interessantes em Cristo em Jesus nós hoje vivemos muito obcecados com a ideia da autenticidade e da criatividade e os momentos vamos dizer mais decisivos de Cristo ele limita-se a repetir aquilo que o Antigo Testamento já tinha já disse porque lá está porque ele é a palavra e isso é potente porque a nossa tendência tu como como pessoa que trabalha texto eu como pregador é o que é que eu vou dizer que parece novo e o que tu tens é a palavra cria todas as coisas ela repete aquilo que já tinha sido dito sendo que essa repetição não é nenhum tédio agora tu vês essa realidade ainda e isso é muito bonito porque Jesus está a sangrar a Bíblia na cruz mas pronto desculpa não é mas era isso há esse momento aquilo chama-se laughter at the foot of the cross porque porque há pessoas que estão a escarnecer de Cristo crucificado quer dizer é mais um é mais um momento em que o riso não é exatamente uma coisa salvadora não é é aliás uma ofensa eu percebo os argumentos que dizem e há vários livros hoje hoje sobretudo não é antigamente menos eu no outro dia estava fui convidado pela revista Cais para escrever sobre se Deus tem ou não tem sentido de humor havia um crente que dizia sim e eu era um não crente que dizia não e eu pensei em princípio se este texto estivesse a ser escrito em qualquer outra altura da história provavelmente as nossas posições estariam invertidas e o facto de alguém estar a defender que Deus tem sentido de humor podia ser considerado herético e no entanto hoje que o riso é apesar de continuar a ter alguma má reputação mas o riso hoje é considerado digamos uma virtude é possível haver um haver um crente a dizer não sim Deus tem sentido de humor e haver um não crente a dizer eu acho que não tem para terminar o que eu diria é que por exemplo essa cedência o riso o riso pode ser uma cedência nesse texto tu mencionas na cruz o riso porque de facto há três figuras a aparecer ali a rir que são os que estão na cruz depois Lucas dá mais detalhe porque um dos que está na cruz é o ladrão que se arrepende e tens os do sinédrio e tens as pessoas que estão a passar porque o dia estava a começar e é de facto e todas elas respondem com aquilo que é e tu sentirás aliás na pergunta que o Luís fez eu acho que é verdade porque tu para fazeres rir há muito rir que tu não escolhes para chegar ao teu rir que tu desejas porque há muito rir que é de facto diante do absurdo dizer pá sai lá da cruz então não prometeste sim 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 é isso que as pessoas estão a dizer é uma das coisas que estão a dizer é essa agora agora faz mas repara mas o que eu diria tentando redimir aí porque eu acho que há uma redenção do valor do riso e da alegria que de facto é é para o longo prazo que é a resistência diante do absurdo com as lágrimas e repara as figuras que por exemplo no evangelho de Marcos são dadas como o contraponto do riso diante do absurdo olha para isto e é para este tipo na cruz ele dizia olha como isto acaba tu tens as mulheres repara os discípulos desapareceram todos e tens as mulheres que ficam lá tens o centurião e repara o que é que significava o romano a ter o lugar da expressão de compreender algo que espiritualmente o judeu não estava a perceber e tens o velhote que esteve escondido que é José de Arimateia que vai pedir o corpo tens figuras que diante do absurdo não riem mas que eu acho que no quadro da teologia cristã estão a ser preparados para uma alegria que é eterna de facto que é uma alegria que é um riso que é mais satisfatório e que já no Velho Testamento vinha com Sara que é o exemplo que tu costumas dar também que é não te esqueça é verdade que ela ri mas depois quando o filho nasce ela diz riam comigo alegrem-se comigo portanto apenas para dizer que a alegria está lá a acontecer para sempre a acontecer eternamente mas pronto levaste tanto tanto sermão quero-te agradecer quero-te agradecer muito ainda antes de nos despedirmos tenho perguntado a algumas das pessoas que convido para aqui uma das coisas que tem sido inspiradora para ela que esteja a acontecer agora uma das coisas por exemplo em Portugal porque já que nos estamos a dedicar às vezes a odiar artistas aqui qual é uma das coisas que tem trazido alegria a acontecer em 2021 ainda não vai muito longo mas tem de ser em Portugal deixa-me lá ver não tem de ser em Portugal mas é verdade se fosse em Portugal nós até saímos com mais esperança mas não tem de ser em Portugal saímos com mais esperança depois boa pergunta como ocorre assim mais depressa há um tipo chamado David Sedaris não sei se o conheces David Sedaris ele escreve escreve aquilo que ele chama ensaios são ensaios humorísticos às vezes biográficos e ele faz as compilações desses escreve-os naquelas revistas mais conhecidas e mais prestigiadas americanas depois faz umas compilações publicou também os seus diários é um tipo muito engraçado há uma aplicação não sei se conheces chamada Masterclass em que várias pessoas falam sobre por exemplo tem a Margaret Atwood a Joyce Carol Oates ensina uma escrita de ficção o Salman Rushdie também e ele também é uma das pessoas que estão lá é interessante aquilo eu acho muito engraçado até porque aquele processo de ir a descobrir o que é que estamos a pensar a gente nota às vezes ele começa a falar de uma coisa e depois aquilo é para chegar a um outro ponto completamente diferente há um ensaio que ele começa dizendo uma das coisas que eu faço quando chego a uma terra é perguntar como é que o galo faz aqui eu nunca tinha pensado nisso mas de facto ele depois ele dito aliás como o Dickens ele faz leituras públicas dos seus textos e ele diz por exemplo eu chego a França e eles dizem-me que o galo faz cocorico que de facto o galo em França faz cocorico e ele diz quando eu lhes digo que nos Estados Unidos o galo faz coca-doodle-doo de facto é difícil arranjar aqui um ponto de entendimento e depois na verdade o ensaio é sobre as tradições de Natal ou seja sobre o que é o Pai Natal nos vários sítios na Holanda é especialmente bizarro porque o Pai Natal aparece com diz ele é o título do ensaio 6 a 8 homens negros é sério? sim o Pai Natal aparece com 6 a 8 homens negros uma das perplexidades dele é ao fim destes anos todos ainda não conseguiram contar ok pronto são 7 são 7 é sempre 6 a 8 mas é muito engraçado aquilo as diferenças dos natais nos países todos é o que me ocorre agora ótimo quero despedir-me dizendo não tivemos tempo já funciona como uma espécie de frase feita no final mas é muito sincera eu gostaria de continuar esta conversa portanto no futuro se tiveres paciência podemos voltar a conversar isso seria ótimo uma das coisas que eu gostaria de falar por exemplo tinha a ver com o Dickens e quero só terminar com esta referência nós passámos uns meses nos Estados Unidos agora o ano passado e numa licença sabática e uma das coisas que foi preciosa e este é um credo que temos em comum eu estava a acabar de ler o Great Expectations do Dickens e foi muito importante e gostava depois que um dia no futuro pudéssemos conversar acerca disso e como é que o Dickens como é que uma pessoa naquele livro em particular lá está uma espécie como é que uma pessoa que está que se constrói para um caminho solar se vai perdendo e achando nisso pronto e queria-te falar no Dickens por causa disso e queria-te dizer sabes que muito ideia batida mas de facto o português fora de Portugal eu nunca tinha passado tanto tempo fora de Portugal e não foi assim tanto tempo foi quase 5 meses mas havia as vozes portuguesas tinham muito impacto para nós ironicamente olha ouvia muito um homem na cidade do Carlos do Carmo e depois havia e ouvia o Diabo na Cruz com os nossos miúdos e pá e o português quando está pelo menos para mim também provavelmente porque estava muito cansado mas aquilo batia muito forte sim, sim é inacreditável eu não me considero um grande é pá um tipo que é especialmente não tem nenhuma bandeira portuguesa em casa não é isso mas se estou em Nova Iorque e nisto começa a soar uma guitarra e logo é bom um carro é verdade é verdade não é assim e queria só terminar a dizer isto uma das coisas que conscientemente pois há um equilíbrio fino delicado porque eu não queria precipitar uma coisa nas minhas crianças que acho que já nós como portugueses não conseguimos de facto evitar que é se estamos longe eu não queria precipitar neles saudades porque é uma coisa que de facto eu acho que acontece connosco de uma maneira diferente e então tentava não lhes passar muito aquilo que de certa maneira vivia mais solitariamente a ouvir o Carlos do Carmo nesse caso ou o Diabo na Cruz ou viemos no carro mas uma das coisas que mantivemos uma das chamas acesas era de facto o gato de furento portanto eu queria te dizer isso já sabes que nós somos fãs mas eu queria te dizer que isto é uma é a maneira de exílio bíblico ridícula que eu pude dizer ok mas uma das maneiras como nós tocavamos às margens de Sião lembrando o nosso salmo 137 agora só estou dizendo o número só para me impressionar mas uma das coisas que nos mantinha perto da pátria isso para mim tem muita importância pátria não gosto totalmente da palavra mas perto da nossa terra era vermos o gato furento e portanto eu quero te agradecer porque isso tem muita importância quando um gajo está longe de casa isso tem muita importância e é um dom que Deus te deu portanto eu espero que tu um dia venhas a assumi-lo diante do criador que não és tu que é o senhor mas para a família Cavaco nós somos muito grátis pelo teu talento muito obrigado e eu queria-te uma vez mais dizer-te dizer-te isso obrigado Ricardo eu é que agradeço o vosso convite muito obrigado e aí a